Olá pupilos! Vamos a mais uma dica da semana? Mas antes de vocês assistirem o vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal no YouTube, onde sempre tem vídeos novos nesse canal. Acione o sininho, você vai ser notificado quando tiver esse vídeo novo. Então hoje eu vou explicar pra vocês uma dica super simples que dá muito efeito nas suas obras de arte. E não precisa ser só em paisagens, pode ser nos florais, pode ser em qualquer, até em abstrato, de vocês usarem esse material que todo mundo tem em casa, que sobra bastante. A escova de dente. Então com a escova de dente eu vou ensinar uma dica bem bacana pra vocês deixarem ela bem diferente, tá bom? Vamos lá? Então pessoal, essa aqui é uma paisagem que eu fiz assim, um estudo de paisagem, né? Pra mostrar a profundidade do mar, lá no fundo mais escuro, aí ele vai aparecendo aqui mais próximo, mais claro. Vamos fazer as espuminhas, tá? E o que que eu vou fazer com a nossa escova de dente? Eu vou pegar, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá? Vou virar aqui. Pra ser mais fácil de vocês enxergarem. Aqui tem a tinta branca, certo? Vou molhar a escova, vou deixar essa tinta branca bem, bem molhada, bem diluída. E agora eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês, pra dar um efeito de movimento. Vocês vão pegar essa escova e fazer aquela espuminha, quando bate a água aqui nas pedras, vai aparecer esse splash que eles chamam, tá? Então olha como dá esse efeito bem bacana. Isso vocês podem fazer também nas obras abstratas. Dá um efeito de pingos, de respingos. Dá muito movimento. E deixa a obra bem mais leve. Aqui caiu um pingo maior, né? Vamos ajeitar aqui. Aqui. E olha só que efeito legal que fica. É simples. Mas a beleza das coisas estão nos detalhes. Principalmente na pintura. Se vocês fizerem esse efeitozinho bem levinho, ali nas ondas, batendo nas pedras, ou próximo a uma flor, ou no próprio abstrato, em qualquer tema que vocês venham a fazer, isso fica muito bonito. Uma coisa bem simples e bem legal. Outro exemplo também é essa flor, o dente de leão, que eu fiz também usando a escovinha de dente, tá? Vocês podem observar que depois dos respingos a gente fez as pluminhas. Olhem aqui, ó. Todos esses respingos aqui foram feitos antes. Depois a gente fez os filetinhos com o pincel fininho. E depois a gente fez essas pluminhas. O efeito é lindo e é muito fácil de fazer. Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana. Espero que tenham gostado. É uma dica simples, né? Vocês têm esse material em casa. Assim como todas as minhas obras, eu sempre utilizo os materiais que vocês têm. A esponja, papéis de seda para colagem. Isso tudo vocês podem ver lá nos meus vídeos aqui nesse canal do YouTube. E vocês podem utilizar esses materiais para fazer efeitos bem diferentes. Então, pessoal, muito obrigada por me assistirem. Continue assistindo meus vídeos. Dei uma passadinha no Instagram e no Facebook, onde sempre tem informações sobre meus cursos, minhas obras e meus cursos online. Até lá!